Veja nesta edição, Belém tem novo bispo auxiliar. Monsenhor Irineu Romã é nomeado pelo Papa Francisco. Dom Teodoro Mendes comemora 50 anos com missa no bairro do Guamá. Detran do Pará divulga novos valores para os serviços de trânsito. O EPA arrecada doações para vítimas do deslizamento de terra em Abaitetuba. O FPA aguarda a lista do Enem para divulgar listão. Estão abertas pré-matrículas para a rede pública do Pará. O curso gratuito de comunicação social abre inscrições em Belém. Mais de 90 mil eleitores ainda não fizeram recadastramento em Ananideua. E a exposição retrata um dos principais poetas paraenses. Hoje é quarta-feira, 8 de janeiro e Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos a edição de hoje do Nazaré Notícias falando da nomeação do novo bispo auxiliar de Belém. Nesta manhã, Dom Alberto Taveira, serviço metropolitano, anunciou que o Papa Francisco nomeou um novo bispo auxiliar para a arquidiocese. É o Monsenhor Irineu Romã, que atualmente é pároco de Santo Edivíduos, no bairro Nova Marambá, em Belém. Acompanhe agora como foi o anúncio. Sacerdotes, jornalistas e membros da arquidiocese de Belém se reuniram no auditório da Cúria Metropolitana para o anúncio. Dom Alberto Taveira, acompanhado do bispo auxiliar Dom Teodoro Mendes e do acerviço emérito Dom Vicente Zico, comunicou a nomeação. A Anunciatura Apostólica do Brasil comunica que o Santo Padre, o Papa Francisco, acolhendo a solicitação do Excelentíssimo Dom Alberto Taveira Correia, de poder contar com a colaboração de mais um bispo auxiliar, nomeou bispo titular de Certei e auxiliar de Belém, no estado do Pará, o reverendo Padre Irineu Romã. Monsenhor Irineu Romã é gaúcho, está há 15 anos na arquidiocese de Belém, como pároco da paróquia de Santa Edivirges. Em sua mensagem de agradecimento, falou de gratidão e humildade. Foi com profundo espírito de humildade e total doação de minha vida a Deus e a Igreja que aceitei este pedido que o Santo Padre e o Papa Francisco me fez para exercer este ministério. Minha vida, minha história, minha consagração religiosa pertencem a Deus para sempre. Desejar, desejo do fundo do meu coração, consagrar meu ministério sob o amparo e proteção de Nossa Senhora, modelo de fé e vida cristã. A nomeação de Monsenhor Irineu Romã foi aceita com alegria. Estamos felizes porque acho que nós somos abençoados e pela escolha do padre Irineu para ser bispo auxiliar da arquidiocese de Belém e por aquilo que ele é como sacerdote, um bom sacerdote. Trabalha aqui na arquidiocese há mais de 15 anos, conhece bem a nossa realidade e é uma pessoa muito dedicada, tem muito amor à Igreja, simples e muito apostólico, zeloso. Eu acho que foi uma escolha muito feliz. Eu estou muito feliz, dou os parabéns a ele e peço que Deus abençoe o seu ministério e abençoe a nossa arquidiocese. Parabéns à nossa arquidiocese. A previsão é que sua sagração episcopal seja realizada dia de São José, 19 de março. Monsenhor Irineu assumirá o cargo de bispo auxiliar de Belém ao lado de Dom Alberto Taveira e Dom Teodoro Mendes, acompanhado por Dom Vicente Zico. Estou esperando as maiores bênçãos de Deus para a arquidiocese de Belém. Eu sei do trabalho imenso exercido pelo Dom Alberto e depois pelo trabalho, uma atividade extraordinária, sem parar, do querido bispo auxiliar Dom Teodoro. E imagino que Monsenhor Irineu, agora tratamos assim, brevemente o bispo auxiliar de Belém, vai juntar-se aos três e eu, então, vou assistir ao trabalho e vou participar enquanto eu posso, mas eu considero que a minha missão agora estará se contemplando, aplaudindo os três, servindo a arquidiocese de Belém. E agora vamos conhecer melhor o novo bispo auxiliar de Belém. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o Monsenhor Irineu Romã. Vamos saber como ele recebeu a notícia da nomeação. Patrícia. Bom, o Monsenhor Irineu Romã, como nós o chamaremos até o dia de sua sagração episcopal, está aqui ao meu lado para falar sobre como recebeu essa notícia do Dom Alberto, do Papa Francisco? Como foi que o senhor recebeu, Monsenhor, esse episcopado? Olha, foi no dia 23 de dezembro, nas vésperas do Natal, e foi uma grande surpresa para mim. Eu fui surpreendido pelo Dom Alberto, que me telefonou de manhã e naquele mesmo dia ele vinha para a paróquia para fazer uma celebração numa comunidade. Aí ele me ligou de manhã cedo. Olha, Padre Irineu, eu gostaria de falar contigo. Eu posso chegar mais cedo para conversar contigo na casa paróquia? Ele disse, pode vir. Aí eu passei o dia pensando o que seria, qual era o motivo dele conversar comigo. Aí ele chegou e me falou essa notícia. Na hora, você sabe, quando você recebe uma notícia dessa, ele chegou e disse, olha, o Papa Francisco te nomeou Bispo Auxiliar, meu Bispo Auxiliar aqui na Arquidiocese de Belém. Imagina, a minha cabeça foi aos pés e os pés foram à cabeça, houve toda uma reviravolta dentro de mim, no meu interior. Mas, por outro lado, eu fiquei na hora pensando, meditando, ruminando essa notícia e já dei a minha resposta afirmativa para ele. Depois, no dia seguinte, eu elaborei um ofício e enviei para a Anunciatura Apostólica, em Brasília. Então, confirmando que eu aceitaria. E nessa minha comunicação, eu coloquei logo o seguinte, aceito, por amor a Deus e por amor à igreja, aceito esse ministério. Foi assim. E depois, começou a desenrolar toda uma situação em que já recebi a comunicação que veio de Roma. Tive que guardar segredo, porque a gente tem que guardar segredo até o dia de hoje, eu tive que guardar esse segredo. E assim foi. Enquanto isso, eu fui pensando, meditando, fazendo uma leitura orante dessa situação, fazendo muita meditação, rezando muito, pedindo orações também ao povo, que a toda hora eles vinham me perguntar quando que você sai da paróquia, para onde que você vai. Então, eu disse, olha... Porque já estava previsto. Estava previsto a minha saída da paróquia e também... Eu ficava insistindo com o meu provincial, lá no sul, para ele me dar um lugar, o meu futuro trabalho, dentro da minha província brasileira, da minha congregação. E ele demorava, demorava, não me dava notícia, não me dava uma resposta. E eu disse, mas o que está acontecendo? Por que tudo isso? Por que essa espera? Mas eu disse, eu estou nas mãos de Deus, e estou em boas mãos. Como diz o meu fundador São Leonardo Muriado, no testamento espiritual, estamos nas mãos de Deus, e estamos em boas mãos. E eu assumi isso para mim também. Depois tem até uma outra frase muito bonita do meu fundador, onde ele diz assim, que todos nós, religiosos, da congregação de São José, nós devemos propagar que Deus nos ama, que Deus nos ama a cada um de nós de modo pessoal, atual, terno, infinito e misericordioso. Então eu coloquei tudo isso no meu coração, na minha vida. E aí eu decidi, tomei essa decisão firme, esse propósito firme, de servir a igreja, por amor mesmo. Agora a sua família ainda não sabia, deve estar sabendo agora, né? Como é que o senhor acha que eles receberão as pessoas da sua cidade, as pessoas da sua paróquia, como receberão essa notícia? Será uma grande surpresa, uma grande surpresa, sem dúvida alguma. até para a minha província, para a minha congregação religiosa, isso será um motivo de grande surpresa. Mas eu creio que eles vão aceitar, vão apoiar, vão ficar muito felizes, até porque lá na minha cidade, Vista Alegre do Prata, que é uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, uma cidade muito linda, cheia de flores, uma cidade tranquila, sem nenhum problema, as pessoas vivem felizes. e certamente nunca teve um bispo dessa cidade. Então, certamente, eles vão fazer festa por lá. Mas dentro do meu coração não é tanto isso. Dentro do meu coração, eu quero me empenhar para servir a igreja, para estar a serviço da igreja. E por outro lado, eu assumo esse ministério, não é por motivo de orgulho pessoal e nem por vaidade, de jeito nenhum. É um serviço de doação, de caridade, do serviço da palavra, do serviço da fé, do serviço da caridade, para o bem deste povo aqui da Amazônia, sobretudo da área metropolitana de Belém. Agora, o senhor iniciou a sua vida religiosa na sua cidade, no Rio Grande do Sul. Conte um pouquinho como foi que começou isso. Ah, isso começou desde pequenininho. A minha mãe me ensinava as orações antes de dormir. Ela sempre falava e me pedia que eu fizesse todas as orações. Eu aprendi a fazer as orações do Pai Nosso, da Ave Maria, do Glória ao Pai, do Santo Anjo, do ato de fé, do ato de esperança, do ato de caridade que existia naquela época. Tudo com a minha mãe. Ela me passou, ela deu as primeiras aulas de catecismo para mim, a minha mãe. Todas as noites ela vinha rezar comigo. E quando eu tinha por volta dos 13 anos de idade, eu fui para o seminário. E aí começou a minha trajetória. A minha vocação foi desenrolando, fui fazendo discernimento vocacional, fui conhecendo um pouco a igreja e assim foi. Eu fui crescendo na fé, no conhecimento, na experiência, através dos estudos. Porque a gente faz os estudos normais como qualquer cidadão. e eu fiz tudo isso, passei pela faculdade, fiz duas faculdades, fiz vários cursos especiais também no campo da pastoral, da missiologia. Inclusive, eu fiz um curso de missiologia em São Paulo que me fez muito bem para mim. Isso me deu uma grande força para o meu trabalho pastoral. Hoje eu vejo que eu quero ser missionário mesmo. Ser missionário é anunciar a palavra, anunciar boas notícias, evangelizar. Então, esse é o objetivo. Fazer com que as pessoas, creio, sejam felizes, sejam irmãos. Então, esse é o meu objetivo também como agora, como bispo auxiliar. Monsenhor, muito obrigada. A gente continua conversando daqui a pouquinho no próximo bloco sobre o seu trabalho na arquidiocese. Larissa, é com você. Obrigada, Patrícia. E com a nomeação do novo bispo auxiliar de Belém, a paróquia de Santo Ediviso receberá um novo paroco. É o padre gaúcho Idaí Bonadimã, que atualmente é paroco da Igreja de Nossa Senhora da Guia, na Bahia. Padre Idaí também é da Congregação de São José. Após, o novo paroco será no dia 4 de fevereiro. E ainda falando sobre a arquidiocese de Belém, o bispo auxiliar Dom Teodoro Mendes comemorou ontem 50 anos de vida. Uma celebração eucarística de ação de graças foi realizada na paróquia de São Pedro, São Paulo. Ao lado do acerbispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira e do acerbispo emérito Dom Vicente Zico, Dom Teodoro celebrou a missa de seu aniversário. Toda a comunidade do bairro do Guamá, religiosos e religiosas e membros de pastorais também marcaram presença. Deus é amor. E esse amor de Deus abrange, abraça toda a criação, toda a humanidade, todos nós. nós conhecemos a história da salvação, a cena de escritura nos fala da história do povo de Deus, de que nós fazemos parte e podemos dizer que a mensagem central da cena de escritura é exatamente uma mensagem de amor e misericórdia de Deus para cada um de nós. Dom Teodoro Mendes nasceu em Cabo Verde, na África, no dia 7 de janeiro de 1964. Em 2011, foi nomeado Bispo Auxiliar de Belém pelo Papa Bento XVI e nesta terça-feira comemorou 50 anos de vida. Com licença, alegria, suplicamos ao céu a proteção de Maria e a bênção de Deus. Nosso assunto agora são as obras do BRT Belém. Nesta manhã, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana interditou mais uma área do entroncamento. O fechamento da pista lateral de acesso da Avenida Almirante Barroso BR-316 na direção Belém-Ana Nindeua segue até a tarde de hoje. Segundo a CEMOB, apesar do fechamento parcial para quem sai da cidade, o túnel está livre para o fluxo de entrada e saída de Belém. A medida de segurança foi necessária para agilizar o término das obras do entroncamento. E falando em trânsito, Detran do Pará reabriu nesta semana com novos valores nas taxas e serviços. Os valores são reajustados anualmente com base no valor da unidade padrão fiscal definida pela Secretaria da Fazenda. Para 2014, esta unidade foi definida em cerca de R$ 2,57, de acordo com a portaria de número 165 publicada pela Cefa. A tabela com os novos valores e calendários de licenciamento estão disponíveis no site www.detran.pa.gov.br. O horário de atendimento ao público na sede do Detran e nas demais unidades da capital e interior é de 8 às 14 horas. E o Detran do Pará também definiu o cronograma dos leilões de carros apreendidos que estão no parque de retenção. Serão leiloados mais de 2 mil veículos em 28 municípios paraenses. Os donos dos veículos apreendidos já foram notificados sobre a situação e os procedimentos para recuperá-los antes que sejam leiloados. A relação dos veículos que estão nas áreas de retenção ainda pode ser consultada no Diário Oficial do Estado. Você encontra os nomes das cidades onde haverá o leilão no site do Detran www.detran.pa.gov.br. Agora vamos falar de economia. Uma das formas de investimento financeiro mais comum entre os brasileiros é a caderneta de poupança que surpreendeu as expectativas em 2013. Foi contabilizada uma arrecadação de 71 bilhões de reais. O resultado do ano passado é 42,9% maior que em 2012 quando ingressaram na poupança 49,71 bilhões de reais. O montante é calculado pela diferença de depósitos e os saques da poupança. Em todo o ano de 2013 as cadernetas receberam depósitos de 1,43 trilhão de reais. Já as retiradas foram de 1,36 trilhão de reais. O resultado é a captação líquida de 71 bilhões o maior já registrado pelo Banco Central desde 1995. Apenas no mês de dezembro de 2013 período marcado por compras e viagens de final de ano a poupança captou 11,2 bilhões de reais. E falando em ganhos reais a Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote de restituição do Imposto de Renda. Cerca de 74 mil contribuintes receberam crédito. As restituições se referem aos exercícios de 2008 a 2013. As consultas podem ser feitas no site www.fazeda.gov.br Também podem ser realizadas pelo Receitafone 146 ou via o aplicativo para os dispositivos móveis. De acordo com a Receita o crédito na conta desses contribuintes será feito no dia 15 de janeiro. Em Belém estão sendo arrecadados donativos para as vítimas da enchente do rio Maratauíra em Abaitetuba. Mais de 70 moradores do bairro São João perderam as casas. Em apoio às famílias atingidas a UEPA está com quatro postos de arrecadação. A arrecadação de donativos acontece até a próxima sexta-feira dia 10 de janeiro. Eles podem ser entregues em Belém no Campus 2 CCBS na Travessa Perebebuí número 2623 no bairro do Marco no prédio da reitoria da UEPA localizado na rua do UNA 156 no bairro do Telégrafo. Em Mojú eles podem ser entregues no campus que fica na Avenida das Palmeiras 485 bairro da Aviação e em Barca Arena na rua Tomás Lourenço Fernandes na quadra 356 lote 01 Vila dos Cabanos. Os interessados podem contribuir com doações de utensílios domésticos, alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza e água mineral. E você acompanha ainda nesta edição o FPA guarda a lista do Enem para divulgar listão. Estão abertas pré-matrículas para a Rede Pública do Pará. Curso gratuito de comunicação social abre inscrições em Belém. E voltamos logo com a repórter Patrícia Nascimento que está com o novo bispo auxiliar de Belém Monsenhor Irineu Roman. Ele fala sobre os desafios de sua nova missão apostólica na Arquidiocese de Belém. Patrícia. Nós continuamos a conversar então com o Monsenhor Irineu Roman o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Monsenhor a partir de agora como é que fica a sua atividade pastoral na Arquidiocese na paróquia o que que acontece? Olha eu ainda sou sou pároco na Paróquia Santa de Virgem tem muitos muitos trabalhos a serem feitos por lá e o povo está lá me esperando certamente telefonando no meu celular que nesse momento está desligado mas eu vou voltar para lá vou concluir as minhas tarefas os meus serviços ainda tenho que visitar alguns doentes que estão agendados aí na paróquia eles estão me esperando então eu pretendo fazer isso depois arrumar as minhas coisas preparar toda toda a contabilidade todos os livros deixar tudo já está quase tudo organizado lá na paróquia só falta alguns detalhes ainda para que o novo paroco esperar o novo paroco acolher o novo paroco apresentar para ele a paróquia as comunidades os grupos os serviços as pastorais para que ele possa conhecer e se integrar com esses grupos com essas lideranças ele possa se integrar bem na nova comunidade que ele vai chegar dentro de pouco tempo no dia 24 agora de janeiro ele chega na paróquia já podemos dizer quem será o novo paroco? sim o novo paroco é o padre Idair Bonadiman ele é gaúcho também como eu da cidade de Garibaldi do Rio Grande do Sul da terra do Champanhe mas ele vem para servir ao povo de Deus ele trabalha na Bahia na paróquia de Santa desculpe na paróquia de Nossa Real da Guia em Butirama na Bahia da sua congregação da minha congregação também e ele vem para cá para assumir a paróquia Santa Edivisa e aí a gente nós da Arquidiocese de Belém ficamos aguardando a sua sagração episcopal que será quando? olha nós conversamos o Dom Alberto conversou comigo e ele propôs a data do dia 19 de março lá no sul mesmo na Diocese de Caxias do Sul será lá numa das paróquias ainda não temos qual vai ser a paróquia que eu vou escolher ainda para fazer para celebrar para fazer a sagração mas será lá mesmo porque fica mais próxima da minha família dos meus parentes das minhas origens então eu creio que isso será também muito bonito eles vão ficar muito felizes para que eles também possam seja um testemunho para esse povo que tanto me apoiou tanto me ajudou na minha caminhada vocacional até aqui depois voltarei para cá então para assumir aqui e agora Monsenhor há um setor digamos assim especial um setor específico na Arquidiocese um setor pastoral em que o senhor atuará de forma mais efetiva ou ainda não está definido? ainda não está definido porque eu vou integrar agora a comunidade dos bispos logo mais assim que eu for ordenado bispo mas depois eu vou receber certamente um trabalho alguns trabalhos estarei à disposição do arcebispo Dom Alberto para servir da melhor forma possível agora a nossa igreja tem quatro meios quatro veículos de comunicação aqui na Fundação Nazaré de Comunicação como é que o senhor vê essa questão da comunicação evangelizadora aqui na Amazônia a importância desses veículos? excelente excelente graças a Deus a Arquidiocese de Belém ela está muito bem servida em termos de meios de comunicação social TV Rádio Nazaré Jornal Voz do Nazaré e Portal Portal eu até aproveito nesse momento que da minha nomeação aqui para para pedir a colaboração de todos para que colaborem mesmo que possamos aumentar a família Nazaré de comunicação que possamos colaborar para que a nossa Fundação Nazaré ela possa andar com as suas próprias pernas então vamos colaborar vamos se associar seja um sócio colaborador dê a sua contribuição para a nossa TV Nazaré para a nossa Rádio Nazaré para o nosso portal para o nosso Jornal Voz de Nazaré associe-se pegue aqui a fichinha de inscrição inscreva-se e colabore você pode pegar isso também na sua paróquia na sua comunidade falar com o seu parco ou vir aqui mesmo na Avenida José Governador José Marcher aqui na na sede da Fundação Nazaré pegar o seu a sua ficha de inscrição e se inscrever para ser um colaborador permanente eu incentivo a todos vocês a fazerem isso e vocês vão ver vocês vão ver como Deus vai abençoar vocês por essa colaboração por essa participação por essa ajuda o senhor já tem um lema episcopal mozinho sim já eu parti daquela daquele versículo do Evangelho de Marcos capítulo 10 versículo 45 que onde Jesus diz eu não vim para ser servido mas eu vim para servir e dar a vida e resgate de muitos então tirando umas palavras três palavras dessa frase desse versículo eu escolhi vim para servir vim para servir esse será o meu lema será o meu trabalho será a minha ação o meu compromisso servir servir a igreja servir a igreja de Deus essa igreja que eu amo essa essa missão que também amo então eu vou servir quero servir de todo o coração então como bispo auxiliar novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém o que o senhor diz aos nossos a todos os paroquianos da Arquidiocese nesse momento ah sim então eu quero saudar todas as paróquias as comunidades os grupos os serviços as pastorais todas as lideranças que se dedicam à evangelização saudar os presbíteros os diáconos religiosas religiosos consagrados e consagradas as novas comunidades também acolham a minha bênção e contem comigo porque eu estarei a serviço de vocês contem comigo eu gostaria de me empenhar mesmo mas vocês não tenham medo de solicitar a minha ajuda muito obrigado pela sua participação aqui Monsenhor Irineu parabéns pela sagração episcopal obrigado Larissa é com você obrigada Patrícia obrigada Monsenhor Irineu também agora o nosso tema é educação a Universidade Federal do Pará aguarda os dados do Enem para liberar o listão dos aprovados na última sexta-feira o MEC divulgou as notas do exame a UFPA informou nesta semana por meio de nota que os nomes dos aprovados no vestibular só serão divulgados após o recebimento dos dados referentes as notas do processo seletivo 2014 no exame nacional do ensino médio além disso a Universidade informou ainda que será necessário um prazo para organizar os nomes dos candidatos aprovados o Ministério da Educação liberou as notas dos alunos na última sexta-feira no site do Enem em apenas dois dias e meio o número de candidatos inscritos na edição do primeiro semestre de 2014 do Sisu já ultrapassou 1 milhão e 700 mil candidatos e segundo o MEC como cada candidato pode fazer até duas opções de curso esse número é duplicado o prazo de inscrições termina nesta sexta-feira Minas Gerais aparece com o estado com o maior número de inscritos seguido por São Paulo e Rio de Janeiro o número oficial de vagas disponíveis pelo Sisu neste semestre é de 171.401 em 4.732 cursos de 115 instituições de ensino superior em Belém a escola de comunicação social Papa Francisco oferece curso técnico gratuito de rádio e televisão as inscrições para este ano começaram na última segunda-feira e seguem até o dia 17 o curso oferece 70 vagas este ano para atender o maior número de alunos foi aberto um novo turno as aulas ocorrerão pela manhã e à tarde o curso técnico em rádio e televisão é ofertado pela ONG Missão Friulha Amazônia entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade evangelização educação e assistência social a famílias carentes a formação dura um ano os alunos lidam com disciplinas específicas para rádio e tv atuam em estúdios de som laboratórios de edição e de informática no final os concluintes recebem o diploma de técnico em comunicação social a escola tem reconhecimento do conselho estadual de educação e o curso é o único neste gênero no norte do país voltado a área de rádio e televisão e para efetuar a inscrição o prédio da escola Papa Francisco fica localizado na passagem São Francisco número 198 no bairro do Marco em Belém para mais informações ligue 3355 4414 e ainda sobre educação o ano letivo da rede pública de ensino do Pará começará com atraso devido a greve dos professores ocorridas em 2013 os alunos foram prejudicados as aulas para o ano letivo de 2014 só terão início em abril apesar do atraso a Seduc afirma que as férias de julho serão mantidas e durante a Copa do Mundo no mês de junho as aulas serão suspensas somente nos dias de jogos da seleção brasileira a Seduc iniciou nesta segunda-feira dia 6 o período de pré-matrículas as inscrições seguem até o dia 7 de fevereiro para novos alunos estudantes com deficiência e antigos alunos a pré-matrícula deve ser realizada no site www.seduc.pa.gov.br durante todo o dia ou pela central de atendimento através do 0800 280 0078 de 8 às 18 horas uma notícia do Maranhão a venda de combustíveis em qualquer tipo de vasilhame ou recipiente está suspensa em todo o estado com essa determinação o sindicato dos revendedores de combustíveis do Maranhão só será comercializado combustível que for abastecido diretamente nos veículos dentro dos postos de gasolina a decisão foi motivada pela onda de ataques registrada nos últimos dias em São Luís e o objetivo é dificultar o acesso aos líquidos inflamáveis a medida será mantida por tempo indeterminado Segundo dados do TRE cerca de 90 mil eleitores de Ananindeua ainda não fizeram recadastramento biométrico faltam pouco mais de 15 dias para o final do prazo Esse número corresponde só ao eleitorado do município de Ananindeua e é considerado alto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará Para acelerar o processo de recadastramento o TRE anunciou que vai liberar o pagamento da multa para os que estão em dívida com a Justiça Eleitoral por não votarem nas eleições passadas mas a liberação não valerá para os faltosos que foram convocados a trabalhar na eleição A dispensa do pagamento só irá até o fim do prazo no dia 25 Para receber o novo título o eleitor precisa ir ao TRE em Ananindeua que fica na WE13 próxima Praça da Bíblia de segunda a sábado das nove da manhã até as cinco da tarde Quem não comparecer à sede do TRE e fizer o recadastramento terá seu título cancelado Agora vamos falar de cultura popular Viagem pelos ritmos amazônicos é o nome do espetáculo folclórico que o grupo Baiowaras apresenta na próxima sexta-feira na Estação das Docas em Belém O espetáculo prestará homenagem ao maestro Isoca e Vavá da Matinha Carimbó Marujada de Bragança Caninha Verde e Lambada são algumas das danças que integram o show A apresentação começa a partir das 18 horas na Orla do Armazém 3 com entrada franca Agora uma dica para este final de semana No próximo domingo a Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará realiza mais uma edição dos roteiros geoturísticos no bairro da Cidade Velha Este ano o projeto tem como tema A pé pelas ruas do bairro da Cidade Velha em Belém do Pará Ele oferece uma visita orientada com programação do aniversário de Belém que completa 398 anos este ano O roteiro inicia às 8 horas da manhã e segue até o meio-dia com a saída do Forte do Castelo Quem pretende participar deve solicitar a ficha de inscrição pelo e-mail roteirogeoturisticos arroba gmail.com E com o aniversário de Belém no próximo domingo acontecem durante essa semana diversos eventos comemorativos na capital paraense No hangar Centro de Convenções uma exposição retrata um dos principais poetas paraenses que comemora aniversário no dia 10 de janeiro Em 12 painéis conhecemos um dos principais poetas do norte do país um caboclo marajoara era nascido em Ponta de Pedras na ilha do Marajó da vida particular o retrato de sua mãe Margarida Ramos e os quatro filhos José Roberto Margarida João Sérgio e Alfredo todos fruto do amor por Guilmarina Freire sentimento exposto em cartas manuscritas encontradas no acervo pessoal do escritor O Cidio Jurandia é uma referência de poeta de escritor na nossa região então esse espaço hangar a gente recebe milhares de pessoas ano passado nós recebemos mais de um milhão de pessoas passando durante o ano todo nos eventos do hangar nesses dois primeiros meses janeiro e fevereiro nós vamos ter mais de 50 eventos aqui ocorrendo no hangar então é uma oportunidade do público que vier ao hangar participar de algum evento conhecer um pouco mais sobre esse grande escritor que representa muito a nossa região através da ilha do Marajó da cidade onde ele morou onde ele viveu e onde ele escreve com muita poesia tudo o que ele vivenciou a exposição ficará aberta ao público até o dia 28 de fevereiro aqui podemos encontrar a capa das 11 obras do autor além de manuscritos de poesias que nunca foram publicadas em um autorretrato publicado em 1976 Dalsídio se descreve como um escritor marajoara um homem simples nascido e criado em campos na beira do rio e apesar de ter adquirido experiências de vida nunca retompede suas origens o acervo da exposição é da casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro onde existe o Instituto Dalsídio Jurandir composto por mais de 750 livros doados pela família e correspondências enviadas às amigos Jorge Amado Graciliano Ramos e Cândido Portinari quem ainda não conhece vai ter acesso a conhecer através dos quadros nós temos mais de 10 quadros aqui expositivos falando sobre a vida dele nós temos aqui sobre a vida pessoal sobre a vida a vida artística dele todas as obras quem ainda não conhece é uma oportunidade de vir ver e depois adquirir um livro numa biblioteca pública numa livraria e conhecer o que foi Dalsídio Jurandir para a escritura para a Amazônia Essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música